Maravilha, meninos! Com vocês! Boa apresentação! Bom, boa noite! Vamos apresentar um trabalho sobre Constituição Civil 4.0 e a dupla é composta por mim, Lucas Henrique e o Samuel Oliveira. No índice, vamos abordar o software BIM, os ERPs para gestão de obras, soluções de impressão 3D, dispositivos vestíveis e a conclusão. Mas antes de abordar essas ferramentas e mecanismos, é importante salientar alguns fatores que levam à implementação da indústria 4.0 no campo da Constituição Civil, que são eles a levar à redução de custos, pois muitas vezes a área da Constituição Civil demanda uma alta monetização por cima, um alto gasto para que as Constituições possam ser efetuadas. Por isso, a necessidade de, quanto mais rentável se tornar essa obra, quanto mais economia tiver, melhor. Também é bom salientar a necessidade de se aumentar a segurança no trabalho, devido à quantidade de acidentes que ocorrem no campo da Constituição Civil, seja acidentes por estruturas ou por a falta, às vezes, de segurança necessária para que os operários possam trabalhar. Também é necessário assegurar a sustentabilidade ambiental, pois a área da Constituição Civil também gera uma grande quantidade de resíduos, entulhos, materiais que podem também agravar os problemas que temos no meio ambiente, por isso é importante a sustentabilidade em cima dessa área da Constituição Civil e, finalmente, permitir à indústria dar um saldo de produtividade e qualidade, como envolve muito gasto e muitas pessoas, quanto mais produtivo e mais quantitativo e tiver qualidade dentro dessa área, melhor para que essa área se torne cada vez mais bem-sucedida e as empresas se tornem cada vez maiores dentro dessa área, utilizando de mecanismos mais sustentáveis e mais rentáveis. Pode passar? Bem, o software BIM é utilizado pelas empresas de construção civil para fazer todo o processo de elaboração do projeto e gerenciamento. Ele é um software de construção em 3D, que utiliza inteligência artificial para ir vendo todos os passos que serão necessários durante o projeto. Ele consegue ver em que fase que o projeto está e se ele está no cronograma certo. Esse software foi usado sozinho para levantar os requisitos de uma construção e os requisitos como custo-benefício, exposição solar, variedade de plantas individuais e extensão do quintal. Ou seja, ele conseguiu elaborar toda a planta do terreno e levantar quais seriam os seus custo-benefício. E esse software é muito utilizado para ajudar no gerenciamento da obra por inteira. Bom, já falando de RP para gestão de obras, usar um RP para gestão de obras pode revolucionar a forma de uma construtora trabalhar em seus projetos. Por meio da tecnologia, fica muito mais fácil guardar e trocar informações relevantes, bem como tornar decisões estratégicas com margem de erro reduzida. Pois, como eu disse anteriormente, há necessidade de tornar cada vez mais a Constituição Civil rentável, com menos gastos, menos desperdício. E o RP também ajuda a gerenciar de forma inteligente essa parte e manter a Constituição Civil organizada de uma forma mais prática e assim poder fazer mais vantagens para a obra em questão, que está sendo desenvolvida. E um sistema desse tipo pode ser facilmente implementado, que vai beneficiar todos os setores da empresa, não só diretamente na Constituição em si, mas em todos os setores dessa empresa de Constituição Civil e trazendo uma melhor organização de recursos e de áreas dentro dessa empresa. Pode passar? Falando sobre os dispositivos vestíveis, já existem sensores que podem ser colocados nas roupas e equipamentos dos funcionários para garantir a segurança deles no trabalho. Esses sensores podem servir tanto para detectar cansaço nos operários, avisando o superior da obra que o operário precisa ser substituído, também pode detectar batimentos cardíacos, caso algum operário possa passar mal, também pode detectar, por exemplo, riscos, como um vazamento de gás que pode ser imperceptível para a pessoa, mas o aparelho conseguiria trazer essa segurança a mais para os operários, que é um fator bem importante dentro da Constituição Civil. E esse tipo de solução é um belo exemplo de fusão entre o físico, biológico e o digital, que ainda trata de um dos maiores desafios da Constituição Civil, o risco de acidentes. E também podemos citar, além dos sensores, óculos 3D, por exemplo, que já projetam na visão do operário a planta e a sua respectiva projetagem dela, a forma com que está organizada a planta já diretamente na visão do operário ou do engenheiro, para que haja mais praticidade em ver a alocação de recursos e também ver o andamento de cada setor dentro daquela obra de uma forma mais fácil, também trazendo a questão da rentabilidade e facilidade dentro da obra, também envolvendo a questão da proteção individual, a necessidade de trazer a segurança sem que haja a perca de valor, pois esse investimento acaba sendo muito vantajoso para a empresa, pois depois diminui a perca de dinheiro, pois torna essa obra mais prática e mais rentável em torno dela e faz com que as empresas consigam ter um crescimento sem tanto desperdícios e com mais segurança para ela e para os operários. Bom, conclusão. A IA já se mostrou ser um recurso muito relevante no processo de planejamento, construção e gerenciamento de uma obra civil, pois ela pode estar presente em todas as partes de um projeto. Ela busca diminuir os riscos e custos, aumentando a produtividade dos funcionários. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Obrigado. Desculpa.